A fake news é compartilhamento de notícias falsas, seja por meio de redes sociais ou até mesmo por panfletagens. Hoje, a fake news é punida por meio da calúnia, difamação ou até mesmo pela injúria, que estão previstas no código penal. Primeiramente, é procurar uma delegacia, registrar o brotinho de ocorrência, levantar todas as documentações. Se for por meio de redes sociais, tirar os chamados prints e ir até um cartório de registros e fazer a ata notarial para ter mais fé pública. Naquela documentação, procurar um advogado, porque os crimes de calúnia, difamação e injúria são feitos por meio de advogado, são ações privadas. E esse advogado, de preferência um especialista, dá continuidade ao procedimento. As penas, infelizmente, são baixas para esse tipo de crime, tanto um quanto um dos três ali. Mas vai haver registro dos antecedentes criminais que ele foi penalizado por um crime desses assim. Exatamente. A palavra fake news surgiu bastante agora em virtude das eleições, mas já é uma matéria bem debatida com outras nomenclaturas há tempo já. A fake news agora, na época eleitoral, sim, está sendo debatida dentro do Congresso Nacional para se tornar um crime com maior punição quando se trata de eleições. Por isso que é muito importante quando a vítima tomar ciência dessa fake news, tanto quanto a vítima da sociedade, como também um candidato tomar ciência disso, procurar seus direitos imediatamente, reunindo todo o conjunto probatório possível para se buscar a justiça. Certo. Mais alguma orientação, algum destaque? A maior orientação que se dá é quando receber um compartilhamento, grupos de WhatsApp, redes correntes, ou seja, também dentro de Facebook, outras redes sociais, que verifique a veracidade disso ali antes de sair compartilhando. O ato de receber não é um crime. O ato de compartilhar uma fake news pode dar uma certa dor de cabeça posteriormente. O ato de compartilhar uma fake news.